Como é de conhecimento de todos vocês que acompanham o Penho Online, ontem, dia 13 de março de 2024, a Emanuele Rodrigues, a Manudo, a Dote Penha, recebeu três autuações da Polícia Militar de Penha por suposta perturbação de sossego e por estar de posse de um cachorro da raça pitbull, sem que o animal estivesse usando a focinheira, sendo que leis estaduais obrigam tutores de cães desse tipo a colocar o acessório no animal, evitando, assim, graves ferimentos. Ocorre que o cachorro estava com a Manu, mas não era dela, ela não era tutora dele, ela encontrou o animal na rua, acionou o GOR, a empresa que é contratada pela Prefeitura de Penha para prestar esse tipo de serviço, esse tipo de resgate, né? Tudo isso já foi narrado no Penho Online ontem, mas é importante fazer uma rápida pincelada sobre aquilo para a gente trazer hoje a fala do superintendente do meio ambiente de Penha, o Everaldo Bodo, sobre esse tema. Naquela ocasião, a Manu acionou o GOR, representantes da empresa estiveram lá para resgatar o cachorro, ali na Avenida Eugênio Krause, nas proximidades da papelaria do Varão, o antigo Mercado Provese, e não quiseram levar o cachorro porque a Manu não quis fazer um procedimento que eles dizem que é padrão, que é a confecção do boletim de ocorrência, que o solicitante faça um boletim de ocorrência, né? Então, foram embora, deixaram o cachorro livre, leve e solto para talvez atacar alguém, né? E é importante salientar que uma mordida do pitbull tem uma pressão equivalente a um peso de 200 quilos e nos poucos segundos em que essa mordedura fecha no membro de uma vítima, né? É indiscutível, então, assim, a necessidade de que esse cachorro tivesse sido recolhido, mas a Manu, que é voluntária da Causa Animal, acho que todos sabem, acabou pegando esse cachorro e levando lá até a Prefeitura em busca de apoio, de ajuda, até para dar uma destinação correta para o animal e tirá-lo da rua. A Prefeitura de Penha já foi procurada ontem, ainda pelo Pen Online, e não se pronunciou, então o Pen Online conversou com o Henrique da Silva, da empresa GOR, para entender esse padrão, se é isso mesmo, né, de ver um pitbull solto e ignorar ele diante da recusa de um solicitante, seja ele quem for, em realizar esse boletim de ocorrência, independente do motivo. A pessoa pode se recusar por diversas razões, por falta de tempo de realizar um boletim de ocorrência, até por débito na justiça às vezes, ou simplesmente por não querer se envolver, porque não é o cachorro dela, ela apenas viu um cachorro na rua oferecendo o risco, então ela chama aí a empresa GOR, e a empresa GOR, que foi procurada pelo Pen Online, e através do seu representante Henrique da Silva, emitiu a seguinte nota oficial, o Henrique disse o seguinte, abre aspas, é um procedimento no geral, existe no estado de Santa Catarina um procedimento, em todos os municípios que a gente atende, ou em outros locais também, os animais agressivos que estão atacando pessoas, que estão atacando outros animais, que estão oferecendo risco, só são recolhidos mediante o boletim de ocorrência da Polícia Civil ou Polícia Militar. Por quê? Não tem como eu chegar lá e falar que eu vi o animal atacando uma pessoa ou outro animal, porque o solicitante me falou, nesse caso a Manu, né, e se dirige a ela. Não, eu não posso confiar na palavra da Emanuele, né, senão eu vou chegar lá e colocar no boletim de ocorrência que, ah, eu fui lá, vi que a Emanuele me falou que o cachorro atacou, não existe isso. Aí foi solicitado para ela o quê? Que ela registrasse o boletim de ocorrência na Polícia Civil ou na Polícia Militar. Então não foi porque a empresa GOR não quis recolher, foi porque a solicitante não quis registrar o boletim de ocorrência para seguir o padrão. E o PEN Online não encontrou nenhuma obrigatoriedade sobre esse assunto, nem na Lei 11.096, de 17 de maio de 1999, nem na Lei 15.781, de 19 de março de 2022, e nem na Lei 14.204, de 26 de novembro de 2007, todas as leis estaduais que tratam do tema Pitbull, né, e também o termo de credenciamento 003, de 2023, firmado entre a Prefeitura de Penha e o GOR, em 6 de setembro de 2023, não prevê absolutamente nenhuma exigência nesse sentido de que o solicitante tenha que confeccionar um boletim de ocorrência. Dessa forma, fica comprovado que trata-se apenas de uma exigência interna, desobrigando totalmente o solicitante de acionar a polícia ou se dirigir até uma delegacia para produzir esse documento, o boletim de ocorrência, né, para que, a partir daí, então, a empresa realize o resgate. E se isso é uma exigência da empresa para a proteção dela própria, pela lógica, quem tem que confeccionar o boletim de ocorrência é o próprio GOR, e não o solicitante. Partindo desse princípio, dessa discussão, o PEN Online esteve hoje, 7 horas da manhã, no Instituto do Meio Ambiente de Penha, para falar com Everaldo Bodo. Após uma longa conversa, o Bodo viu sentido, no questionamento levantado pelo PEN Online, e se comprometeu a buscar o diálogo junto ao GOR. Pois é, pessoal. É, eu estou aqui para falar um pouco sobre uma situação, né, que ocorreu ontem no município de Penha, aqui, na prefeitura, onde uma protetora foi até a prefeitura, com o cachorro Pitbull, falando sobre o resgate que o GOR não fez. E isso gerou uma certa polêmica no município de Penha. Então, o Alex, aqui do PEN Online, nos procurou para dar algumas informações sobre a situação e se alguma coisa pode ser revista ou não, qual é a situação. Então, o que acontece? Ontem, naquele episódio, a gente não foi procurado aqui, a pessoa não teve até o Instituto do Meio Ambiente, foi direto na prefeitura, tentar resolver. Só que a empresa que é contratada pelo município de Penha, ela tem o serviço dela, ela resgata animais em situação de risco e animais feridos. Então, esse é o contrato com a prefeitura, um contrato claro e essas situações de que eles resgatam os animais. Chegando no local, eles verificaram que não era nem risco do animal e ele nem estava ferido. O que, para fazer um outro tipo de resgate, por uma situação de risco para a população em si, ou outros animais, por se tratar de um pitbull, um procedimento adotado pela empresa é que se faça um BO. Até para se resguardar, porque esse cachorro provavelmente tem um dono, é um cachorro que é bem tratado, bem cuidado, ele deve ter um dono. E quando o BO resgata, ele leva para a clínica, faz castração, microchipagem e vai para a doação. Então, esse cachorro, uma vez doado, ele passa a ter uma outra família, pessoas que vão gostar dele e, se aparecer o dono, ficam em passe. A pessoa não vai devolver, vai devolver, vai ficar com outro dono. Então, acaba entrando na justiça para cobrar das autoridades, no caso nós, a prefeitura ou o resgate, para dar um jeito na situação. Então, para evitar esse tipo de coisa, se faz um BO para comprovar que o animal está solto na rua, está abandonado, para poder não ter problemas futuros, tanto para a empresa de resgate, como para a prefeitura. Então, é adotado esse procedimento. Então, em conversa aqui com o Alex, a gente viu que, nesses casos de Pitibú, realmente é uma situação que nem sempre a pessoa, em outros casos esporádicos, que a pessoa possa fazer um BO e ter que esperar esse tempo todo. Então, a gente vai marcar uma reunião com o nosso jurídico, com o pessoal do resgate, para tentar achar aí um consenso, uma melhor forma de tirar esse animal da rua, sem ter que, de imediato, fazer esse BO, para depois resolver o problema pós-retirada da rua. Então, a gente vai rever isso, ainda essa semana, para melhorar o nosso trabalho junto à população, que é o nosso objetivo, sempre fazer um trabalho melhor possível, dentro das nossas possibilidades, para a população de Penha. Durante a confusão que se formou na prefeitura, a Manu teve o seu aparelho celular apreendido e, até a noite dessa quinta-feira, ainda não havia sido devolvido o celular para ela.